E aí pessoal, boa tarde, são 16 horas e 30 minutos, estamos chegando aqui em Brasília Vamos lá para Taguatinga, aqui nesse viaduto eu vou fazer o retorno ali, que é um caminho mais prático Daqui a pouquinho estou chegando no cliente, aí falta 10 km para chegar no cliente, fica quieta, estou falando Falta 10 km para chegar no cliente, prometeu que vão me descarregar hoje, então bora lá Bastante pesado esse trecho de vir ali por Anápolis Optei por vir por ali porque menos trânsito, vai até pesado Cuidado esses retornos gente, escuta que estou falando muito caminhão tomba desses retorninhos assim Vira e mexe eu vejo caminhão tombado aí a 40 por hora nesse retorno aí Tomar muito cuidado com isso aí Daqui a pouco começa o trânsito muito forte por aqui Bom pimento Brasília tem um trânsito muito, muito, muito trânsito também Aqui é tudo muito longe, muito longe O transporte coletivo também não é lá aquelas coisas Então todo mundo tem carro, você não vê ninguém andando a pé É tudo muito longe Aí tem um trânsito muito, um trânsito muito forte por causa disso Você quer ir no banco é longe, você quer ir no andar Coisa bem longe É complicado hein Devagarinho nós vamos indo lá Um pouquinho que estou lá no cliente Peço a galera que está no meu perfil do Oi no Facebook Se direcione a comunidade que eu não consigo me manter local o tempo todo nos dois perfis É bastante complicado e difícil Tem uns acessos a Brasília aqui que é bastante esquemadinha essas pistas aqui É uma pista antiga e não foi recapada Só vai sendo tampada o buraco, mexendo Falta 8km para chegar na frente Perto hein Aqui é a Universidade Católica de Brasília OCB Do meu lado aqui Tá um tempo bastante nervoso Você pode ver que é notório a poluição no ar O que eu gosto de Brasília é conexão de internet É bom, 4G aqui é muito bom Agora vou pegar férias no começo desse mês Eu acho que agora eu faço Desço o vazio para Provavelmente talvez desce e carregar lá em Guaratim De estar novamente Descendo para o sul daí Aí eu acho que a última viagem é antes das férias É que um pouco começa a ficar o fervo o trânsito aqui Essa região aqui começa a ficar muito trânsito Também no sentido da Guatimba Brasília é tudo dividido em setor Vocês viram pra galera, setor de oficina Setor de banco Setor de indústria Setor de automóveis É tudo dividido em setores De próximas águas claras aqui Tem um postinho aqui que estava no Itaú Eu acho que aqui na área é muito ruim não Tem uns espaços aqui Não sei como é que tem essa região Isso é muito perigoso Mas tem um postinho ali Distrito Federal Essa daqui da VEG O grupamento de bombeiro 6 quilômetros pra chegar naquele dia Lá tá Guatimba QI Lote 8 e 7 8 e 9 Tá Guatimba O endereço tá Q Daí tá QI Não, Q Q1 Lote 8 e 9 Acho que Itaú Guatimba é uma das Um dos bairros mais fortes que tem aqui no Brasil É Itaú Guatimba Acho Queira No Três Então É voltada Tô usando o Google Mapas aqui no outro celular Pra gente não se estranhar Esse cliente eu ainda não fui nenhuma vez neles Eu acho que Me falaram que é tranquilo Esses ônibus aqui tem essa pauta Tem até um negócio pra marcar velocidade Daqueles setos sarrafos O cara falou que vou descarregar hoje ainda Já são 16 horas e 40 minutos O tempo tá nublado Com uma cara de bunda Cuidado esses trechos urbanos aí Já é muito perigoso Pedestros sempre de preferência Depender Olha viu o que eu falei O cara quase que foi em cima Sinal vermelho E o cara O cara da cross ali Crossfox Volta um pouquinho Vocês vão ver ali Eu acho que tava vermelho né Ele peguei Ele deu pesando o freio O guarda já vai dar uma multinha nele ali Olha lá Que azar do cara Bem na frente da viatura Olha O guarda já chamou ele lá pra encostar Se assustou Acho que agora ele vai arrumar pra cabeça Friou na faixa vermelha Em cima dos pedestres Quase atropelou uma pessoa ali Não vai ficar bom pra ele não O guarda já chamou ele lá no canto Olha lá onde é que ele vai O guarda vai na frente Mandar ele encostar lá A viatura vem atrás Ficou ruim Falta de atenção Vocês viram o que eu falei né Ajuda devagar a trecho urbana Falta de atenção Valeu galera Compartilha Se inscreve no canal Um abraço Tudo de bom Daqui a pouquinho tamo de volta